Andressa levantou na área, olha a Cris de cabeça! E a Cris de cabeça! GOOOOOOOL! Aqui vamos, que bola! Alex Morgan tentando chutar o gol! Gol! Surpreendido! Alex Morgan, como é isso? Ele bateu de muito longe! Que bola! Negan Rapinoid sempre se destacou com grandes golaços pela seleção e pelo seu clube que defende. Veja sua categoria e a classe dela para marcar este lindo gol! Brought down, it's Megan Rapino! I've always enjoyed playing against her in the past, she was obviously a lot younger than me then. Oh goodness me! Is this going to be the opening goal that it is? That is absolutely incredible! Well, let's see the one more to make to Mosta, she's in the area again, holding back Mosta again, and another time, the shot on the front of me! Destaque da seleção venezuelana e uma das melhores jogadoras do mundo, Dini Castellano sempre marcou golaço pela sua seleção, veja o golaço que ela marcou nessa partida. Muito equilibrada, este pelotazo largo apostando por la velocidade, vai virar o controle, entrare mano a mano, com a granja! Para o meu sonido! O mundo se rompe, 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 o tempo final é agora, o tempo final para descanso, mas eu não vou descanso, para você não me atrecer agora, o tempo final é claro! A perna é clara, eu poderia mostrar para você, eu poderia mostrar para você, eu poderia mostrar para você como, eu poderia mostrar para você, eu poderia mostrar para você, Vamos lá! Vamos lá! A jogadora Jennifer do Barcelona usou toda a sua habilidade para marcar esse lindo gol e com certeza é um gol que vai ficar marcado em toda a sua carreira. Veja só o lance. Vamos lá! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.